eu tô rindo de derrota hein tá tinha uma vez que eu acho que eu fiz que eu fiz errado aqui Ah não mas eu posso ficar dando a carregar jogo último jogo em 23 o corredor norte o LUMOS ela ali eu vi você viu não Mano presta atenção Ah mas pode ser o a página de jornal lá cara é não cara sumiu é página cara tá que pariu não 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 presta atenção presta atenção presta atenção 2023 E aí ó vi viu viu E aí tá o 20 23 caralho é isso mano 20 22 não é quando eu saio o que eu vou ser 20 22 aqui o LUMOS E aí ó ó pegou chama moleque o Cusão da galáxia tchão bucharia cusão velho mano eu vou tomar no cu velho a lá velho filho da puta mano você não tá indo mano ele não quer ficar ó dá tira né caralho como é que é tira eu tô comendo aqui velho R2 caralho sei lá R2 R2 aí não ficou ae porra caralho borracha pura pega essa foto essa página aí cara ai deixa eu agradecer o cara aqui meu caralho bucharia mano work for me puta cara devia ter gravado pra colocar no no canal mano é só fazer o vídeo aqui e puxar aqui faz aí faz aí faz aí faz aí boa boa é pega pega os últimos 10 minutos aí eu ajusto é 10 minutos é muita coisa os últimos 5 né 3 minutos é é Tchau, tchau.